Olá, eu sou o Leonardo Couto e esse é o Minuto Futura. O Instituto Reúna e o Itaú Social desenvolveram um guia que indica quais conteúdos devem ser priorizados nas voltas às aulas presenciais. Alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, o Mapas em Foco traz sugestão de abordagens e atividades que devem ser mantidas no calendário escolar. O material também ajuda os educadores a planejar avaliações de forma que os estudantes não sejam prejudicados, além de estratégias para combater uma possível defasagem no aprendizado. Os conteúdos estão concentrados nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia e podem ser acessados de graça no site do Instituto Reúna. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!